E aí, galerinha do meu canal, beleza? Galera, eu tô fazendo um vídeo aqui só pra explicar o que aconteceu ontem na live, beleza? Infelizmente, hackearam meu WhatsApp, tá ligado? E o motivo era pra hackear minha WhatsApp, tá ligado? Mas na hora eu não me preocupei lá, vou deixar claro aí o que aconteceu e como você pode evitar. É, infelizmente, velho, tem muitas pessoas que só quer fazer o mal, tá ligado? E não é por isso, velho, que a gente vai mudar nosso comportamento, entendeu? É, nós vamos continuar a mesma pessoa aí, hein? Fiquei muito triste, ontem eu tava mauzão lá. Que a galera lá do, conversando com a galera no Instagram lá, lá da Guilda, o cara tava entrando em contato com a galera todinha, pedindo conta, tá ligado? Dizendo que eu ia gravar um vídeo e tal, se fazendo passar por mim. É, eu peço desculpas aí por esse descuido aí. Mas espero que vocês compreendam, velho, que não foi um vacino meu, mas não foi culpa minha, tá ligado? Tem muitas pessoas perversas. Como eu falo nos vídeos aí, velho, nunca empreste conta. Você já é pra quem for, velho. Nunca tem que trocar a conta. A não ser que o cara tá do seu lado, tá ligado? Porque aí dá pra você pegar pelo pescoço, tá ligado? Então, velho, eu peço desculpas aí. Ele tentou pegar a conta aí de algumas pessoas do grupo lá do WhatsApp do canal também. Eu vou mostrar um vídeo aí o que aconteceu na live aí. Se liga só como foi que eu perdi. É, como vocês viram aí, velho, ele entrou no grupo do canal, pegou meu número e tentou fazer outro WhatsApp, na verdade, no celular dele, no aparelho dele. Aí o que acontece? Quando ele fez isso, chegou um código e o código apareceu aí na live, né? Ele pegou o código e modificou lá a autenticação de dois fatores que tem no WhatsApp. Quando terminou a live, eu tentei entrar no WhatsApp e não consegui. É mais ou menos isso aí. Tentei em contato com o WhatsApp lá, mandei um e-mail. Eles mandaram pra mim dizendo o seguinte. Ele disse que caso o cara que pegou meu WhatsApp tenha trocado a autenticação dos fatores, eu só ia poder recuperar daqui a sete dias. E isso me deixou muito chateado também. E, porra, velho, não acertou agora, que posso ser prejudicado. O cara mandou mensagem pra minha mulher, porra. Minha mulher mandou uma mensagem, ele foi lá pedindo cartão e tal. Foda, velho. Então, de imediato, eu fui no Instagram, coloquei lá no meu stories lá que tinha sido hackeado. Mandei no meu Instagram pessoal também pra galera. Mandei minha esposa colocar o status dela do WhatsApp e tal, que tinha sido hackeado. Mandei mensagem pra minha mãe, meu pai, pessoas mais próximas e tal. Me deu um trabalho infernal aí e muita preocupação, que tem muita coisa importante no WhatsApp, tá ligado? E é isso aí, cara. Eu vou mostrar aqui o malandro, ainda foi na minha live. Na verdade, eu queria pegar a minha conta, né? Aí foi na minha live e botou lá bem assim. Hoje, ganhei uma conta com o Jerical e mais de dez passos, velho. Vou deixar aqui um trecho aqui na live lá, que eu clipei, né? E trouxe pra vocês verem. Se liga só. É, hoje que eu pego o Jerical com mais de dez passos. Entendi, velho. É, como vocês poderem ver aí, o cara ainda veio na live, velho. Cara duro. E botou lá, ganhei uma conta com calça Jerical e mais de dez passos. Cara, é surreal, velho. Então, a partir de hoje, cara, eu vou ter mais cuidado aí. É, cara, e o que é que você pode fazer, se quiser fazer live só pelo celular, e pra não acontecer isso com você, velho? É só colocar lá na bola do avião, velho. Geralmente eu tava colocando na bola do avião, que já tentaram fazer isso aí. Só que ontem eu acabei esquecendo, velho. Quando tentaram fazer isso aí, foi pelo Facebook, eu tava numa live que tava com delay. Eu fechei a live na hora, porque eu não dava tempo pra ele entrar. E fui lá, e aí eu comecei a dar mais valor a isso aí, e ter mais segurança com as minhas coisas. Aqui foi o que eu fiz, coloquei tudo no Instagram e meus Facebooks, que tem as contas que eu tenho. Coloquei tudo contra ele, tá? São dois fatores, porque se dificulta muito pra quem quer pegar, entendeu? E coloquei um número diferente do meu celular. Coloquei o número de outra pessoa. Pra dificultar, tá ligado? Então, velho. Tenha atenção. Eu já tenho ouvido falar desse golpe aí. Na galera, quando começou a buia, né? Aí tava acontecendo muito isso aí. Daí a galera chegar lá e pedir o seu WhatsApp pra entrar em contato, pra fazer uma parceria. E... Quando a pessoa dá o WhatsApp, eles pediam o código, né? Pra mudar o WhatsApp. Aí aparecia na tela, o cara já fazia acontecer o que aconteceu comigo aí. Então, velho. O vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham aí. Era mais pra... Explicação mesmo do que aconteceu ontem, velho. Eu não sou de mostrar a minha cara aí nos vídeos. Mas eu queria olhar no lado de vocês. E... Falar a total toda a verdade. E abrir aí meu coração pra vocês, velho. É... Tenho em mente, velho, que Deus sabe todas as coisas, né? Se aconteceu isso aí, velho. É pra... É pra algo, velho. É um propósito, velho. Então eu acredito muito que... Deus tá no controle. E é isso aí, meu. Deus abençoe cada um de vocês aí. Espero que eu entenda aí. Valeu, Brutão. Valeu. E aí, meu... E aí, meu... E aí, meu... E aí, meu...